Papel de parede. Eu sei que esta palavra é muito bonita, mas quando eu digo papel de parede as pessoas dizem Epá, dá tanto trabalho, fica todo enrugado, eu não sei pôr aquilo, temos de chamar um técnico... Nada disso. Vou-vos explicar com algumas dicas muito simples como aplicar papel de parede na perfeição. Primeiro, temos que escolher o papel de parede. E há que terem atenção no seguinte. Não é só pela beleza do papel que o escolhemos. Temos que perceber também as dimensões do papel, porque existem várias medidas de largura. E o que nós temos que calcular é o comprimento da parede e quantas medidas vão caber. Juntando as medidas à altura da parede nós sabemos os metros de papel que temos. É uma conta muito fácil, mas geralmente onde se compra eles explicam e ajudam. Portanto, escolhemos o papel, percebemos as medidas e cá vamos nós. No Lebron Erlã existem uns kits que estão à venda que são muito práticos. E atenção quando eu digo eu uso mesmo estes kits porque me facilitam imensa vida. Tem vários acessórios aqui dentro para ajudar na aplicação do papel. Portanto, um kit. Aconselho as pessoas a comprar em cola já feita. Eu não facilito. Compro já feita, não tenho trabalho. É só aplicar no papel. Está ótimo. Arranjamos um xizado. É importante ter um xizado para cortar o papel e uma fita métrica, claro. Portanto, eu aqui vou aplicar neste nicho. Tirei a altura e o comprimento e, portanto, sei que só preciso de uma folha de papel. Geralmente, nós temos que acertar o desenho. E isso vai ter um desperdício de papel. E, portanto, essas contas também são importantes. Perceber a quantidade de papel que vamos perder para, mais uma vez, não ficarmos com o trabalho a meio e ter que ir buscar mais papel e essas coisas todas que são chatas. Geralmente, quando eu tenho a medida certa, o que é que eu faço? Encosto a folha no canto da mesa e, quando ela estiver certinha com esta lateral, eu pego no xizado e corto a direita. Eu aconselho a colocarem a cola no papel e na parede. Porque assim garantem que espalham cola suficiente, que a colagem vai ser perfeita, vão trabalhar com mais facilidade. Não tenham medo por cola, ok? Também não é pastas. Mas ponham cola à vontade para poderem trabalhar. Quando direm que o papel poderá estar a chegar ao chão, pegam e podem dobrar o papel, ok? Não tem problema algum e nós continuamos com o espaço, porque senão tínhamos de ter uma mesa enorme e não há necessidade. Espalhem bem a cola, ok? É importante. Não tenham problemas de espalhar a cola. Portanto, eu agora vou aplicar a cola na parede, mas primeiro vou fazer uma marcação para perceber a quantidade de cola e o espaço de cola que eu vou aplicar. Portanto, a primeira vez vou só pôr cola aqui. Faço um bocadinho, mas não preciso pôr mais. Eu vou aplicar o papel, a começar de cima, e só vou fixar bem uma primeira faixa. Porque eu quero garantir só que esta faixa faça a colagem, porque eu posso poder trabalhar com o papel para baixo. Se eu começar a meter as mãos e a fixar o papel todo, depois já não consigo trabalhar com o papel. As dobras que eu fiz ajudam imenso a pegar no papel. Coloco, acerto a minha primeira lateral, pego nesta escova e vou começar a aconjegar o papel à travão com a escova. Porque ela não vai fazer força. Ela apenas vai fixar o papel e assim permite-me poder trabalhar com o papel à vontade. Se eu quiser que o papel venha para cá, escova para cá. Se quiser que vá para lá, vou escovar para lá. É escovar o papel. Estou a fazer com que todas as bolhas de ar, que às vezes é o que fica feio no papel, saiam do papel. Eu sei que vocês não conseguem ver, mas está lisinho, está impecável. A partir daqui para a frente, é só copiarem este procedimento. Cortam a folha, metem cola na folha, metem cola na parede, prendem em cima, veem se está certinho, voltam a levantar, escovam. Continuam a fazer assim por isso, até acabar o trabalho. Não custa nada, pois não? Como pode ver, em 5 ou 10 minutos conseguimos colocar papel de parede. Portanto, dê largas à imaginação, porque existe uma Leroy Merlan para todos, em todos os momentos. Tchau.